Olá, meu nome é Paula Maiar, eu sou superintendente da Fundação Cultural de Iguabiruba e trago informações referente à Lei Aldir Blanc. Desde o início, vários colegas, artistas, produtores culturais têm nos procurado referente à aplicação dessa legislação vinda para o setor cultural em forma de emergência através do governo federal. Então, eu tenho alguns esclarecimentos a estar prestando. Primeiro, esta lei foi regulamentada, mas ainda pairam muitas dúvidas referente à aplicação. A gente está, os 14 municípios, desde março, vindo com várias reuniões nesses três últimos meses intensificamos as reuniões, os questionamentos, para garantir a segurança do artista que vai estar recebendo este valor e garantir a segurança do gestor que estará fazendo a transferência deste valor. A gente, em Iguabiruba, está com o nosso plano de ação aprovado, estamos aprovados na plataforma Mais Brasil. Dentre as 100 cidades brasileiras que se cadastraram, oito foram do Médio Vale do Itajaí, sendo que dessas oito, Iguabiruba é uma das primeiras cidades que estará recebendo este recurso até o dia 11 de setembro. Então, temos essa previsão.